Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar, até às sete horas da noite. A gente fica aqui para responder perguntas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e também direito imobiliário. Então vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, podem mandar as dúvidas que vocês tenham para qualquer um desses endereços que nós vamos colocar aí na tela. Vocês podem perguntar através do telefone 3230 1530, podem mandar também um e-mail para consumidor em pauta, arroba TVE, ponto com, ponto BR, podem usar o nosso WhatsApp que é 984516352 ou então podem usar a nossa página no Facebook que é a página do Consumidor. Hoje nós vamos tratar de direito de família e eu tenho o prazer muito grande de receber aqui mais uma vez a doutora Cristiana Ferreira. Boa noite doutora, tudo bem? Boa noite Machado, tudo bom? Muito trabalho, né? Já estou sabendo, né? Bastante, bastante coisa, sempre correria. É, uma correria, imagino que sim. Por aqui também. Chegou a época da doutorado, talvez essas aulas que não acabam mais, né? Bastante, a gente ainda está sempre tentando equilibrar tudo, né? Para fazer tudo bem feito. O problema é facilhar, com certeza. Sempre se consegue dar um tempo para cada coisa. É verdade. Então vamos lá, vamos responder as perguntas, doutora, porque as nossas, elas chegam aí bastante, ainda bem, e a gente vai tentando colocar em dia todas as perguntas que nós recebemos. Quero avisar os nossos telespectadores que eu tenho várias perguntas guardadas, catalogadas, mas que eu só posso perguntar no máximo 10 vezes por noite, então elas vão ficando, mas elas serão todas respondidas, tá bom? Não precisa ficar bravo comigo. É bom que vocês fiquem assistindo o programa, isso me dá uma alegria muito grande. Primeira pergunta é da dona Mariana de Osório. Meu marido e eu nos separamos e antes de assinar o divórcio, ele insiste em ficar com a guarda do nosso filho. Eu quero a guarda compartilhada. E a dona Mariana gostaria de saber, doutora Cristiana, quem é que deve decidir sobre o assunto. Boa tarde, Mariana. Bem, a guarda compartilhada, ela sofreu algumas alterações recentes, tá? Uma lei de 2014, 13.058 de 2014, que esclareceu um pouco melhor o que é a guarda compartilhada e que ela não pressupõe a concordância, o acordo dos genitores com relação ao seu exercício conjunto. Ou seja, de acordo com a lei, mesmo aquelas hipóteses em que não houver consenso, a guarda compartilhada vai ser aplicada. Ela vai ser, então, a modalidade imposta pelo juiz. Claro que isso não se opera quando o casal manifestar o desinteresse no exercício do compartilhamento, um deles manifestar que não deseja exercer a guarda. Ou quando for aferida a inaptidão de um dos dois, dos genitores, para o exercício da guarda. Então, não necessariamente o casal vai decidir, um depende da concordância do outro. Na inexistência de um consenso, o magistrado vai, então, aplicar a lei e, provavelmente, a guarda compartilhada, né? A não ser que, como eu disse, tiver um cenário, muitas vezes, muito belicoso, muito litigioso e alguns juízes ainda entendem que ela não vai ser aplicada nesses contextos. Mas é uma opinião que vem sendo bem dividida aí no judiciário, mas a ideia é, pela lei, que prevalece a guarda compartilhada mesmo diante desses contextos aqui. Existe ainda alguma incompreensão a respeito da guarda compartilhada. Pessoas acham coisas que, na realidade, não se aplica à guarda compartilhada. Eles acham que a guarda compartilhada é o filho ficar uma semana com cada um. A guarda compartilhada, ela é muito confundida com a guarda alternada. Isso. E a guarda alternada é justamente essa modalidade de guarda, através da qual as crianças ficam 15 dias com um, 15 dias com outro, uma semana com um, uma semana com outro, às vezes um ano com um, um ano com outro. Então, a criança acaba ficando num cenário muito instável. Ela já é reputada totalmente perniciosa, prejudicial para os filhos. E, por força disso, então, ela não é nem reconhecida pelo ordenamento jurídico como uma modalidade de guarda. Até a terminologia, o conceito da guarda alternada, a relevância é justamente para dizer o que a guarda compartilhada não é. É para isso que se presta o conhecimento do que seria essa alternância da guarda. Então, tem que cuidar dessa distinção, porque muitos genitores, às vezes, se manifestam no sentido contrário à guarda compartilhada, porque pensam que a guarda compartilhada é justamente isso que ela não é, aqui como a gente colocou. Eu não sei o que você me mostrou aqui, doutora. Não, não, eu estava te mostrando. Ah, sim, está a perguntar. A dona, há essa pergunta que não é para fazer. Então, está. A dona Juliana, que mora na cidade de Alvorada, ela diz que faz dois anos que meu marido desapareceu e não paga a pensão alimentícia de nossa filha de cinco anos. Antes de sumir, ele estava trabalhando com carteira assinada. E agora a dona Juliana quer saber o que ela deve fazer. Boa tarde, Juliana. É uma situação bem comum, porque os genitores perdem muitas vezes o contato, principalmente quando um deles não tem vínculo afetivo com a criança. E é uma situação realmente muito comum no dia a dia, daqueles que militam em direito de família, se deparar com situações como essa. E é por isso que existe o Instituto da Pensão Alimentícia Avoenga, que são os alimentos pagos pelos avós diante da impossibilidade do genitor, da genitora arcar com a pensão, seja porque não tem a mínima condição, seja porque a pessoa está foragida, desaparecida, que é mais ou menos o caso que tu trazes. Então, nessas hipóteses, claro, eu não sei se existe essa possibilidade, se existe, no teu questionamento não existe essa informação, mas, via de regra, seria então alternativa a hipótese de pleitear alimentos para aqueles avós, para os ascendentes, tendo essa pensão a natureza, o caráter subsidiário e complementar, ou seja, subsidiariamente, ela é passível de ser fixada naquelas hipóteses em que o pai não pode pagar. Veja bem, não é que o pai não tenha muitos recursos e muitas condições, a pensão vai ser muito baixa, não é isso. Se ele pode pagar, se ele trabalha, se ele é um pai que se sabe onde se encontra, não está em local incerto, não sabido, é essa pensão de alimentos que vai prevalecer, é essa pensão de alimentos que vai ser fixada. A criança vive, eu sempre digo, de acordo com o padrão financeiro do pai, não dos avós. Mas caso como esse, então, enseja o pedido de alimentos a voengos. Sim, porque se os avós estão próximos ou coisa parecida e o pai está desaparecido, se busca o apoio dos avós. Exatamente, é isso que dispõe a lei. Que não seja prejudicada nunca a criança, porque esses casos sempre são complicados, não é, doutora Cristiana? Porque a criança sempre já sofre com a separação. Agora, de alguma maneira vai sofrer também, porque não está recebendo o mínimo de auxílio possível. Exatamente. É complicado. E assim, quando a gente analisa tanto os idosos quanto as crianças, são sujeitos vulneráveis, são sujeitos que exigem, que se exigem, então, um cuidado, uma atenção maior, uma proteção. Agora, se nós tivermos que optar, quando a lei tem de optar entre as crianças ou a proteção das crianças, o melhor interesse das crianças ou dos idosos, a criança acaba sendo naturalmente privilegiada nesse contexto. Claro, os idosos não podem passar por situações de risco, mas se beneficia, então, o auxílio que eles devem receber enquanto sujeitos em formação. Perto da minha casa tem uma clínica geriátrica ali, onde tem um monte de velhinho que fica sentado ali na frente, e quando eu passo com a minha mulher, eu digo, ah, eu já sei aqui que tu vai me deixar daqui uns dias, né, mas é brincadeira, porque os idosos também precisam de um determinado carinho, como disse a doutora Cristiana, como as crianças. Com certeza. Sujeitos, né, vulneráveis. É, verdade, são vulneráveis, né. Uma telespectadora que pede para não ser identificada, nem ela não dá o nome, ela dá o nome e a cidade, mas pede que não seja dito, ela gostaria de saber o seguinte, a minha sogra tem 95 anos e tem duas filhas bem mais novas que o meu marido, que não querem cuidar da mãe. Elas querem que eu e meu marido cuidemos da mesma. Meu marido tem 70 anos, acabou de operar o olho esquerdo e o olho direito já está comprometido. Tenho 63 anos e gostaria de saber se tenho obrigação de cuidar da minha sogra, pois já cuido do filho dela. E ela diz que eles moram sozinhos. Boa tarde, o ônus da curatela, ele nunca vai ser imposto, né. A curatela, ela vai ser exercida por aquele que tem aptidão, que tem interesse, que tem vontade em exercê-la, que tem um certo vínculo de afeto, um vínculo significativo, se for um parente com o curatelado. Então, de forma alguma, ninguém é obrigado a exercer a curatela, tá. Nas situações em que nenhum dos parentes se dispõe a exercer a curatela, ou porque não tem vínculo, ou porque não tem interesse, porque é um munus, né, na verdade, tu vai estar, é um ônus que tu estás assumindo a partir do momento em que tu assinas o termo de curador. Vai ser, então, nomeado um curador dativo, que é uma pessoa de confiança do juiz, do juízo, né, que vai, geralmente, a um defensor público ou advogados, muitos advogados trabalham como curadores também, recebem uma contraprestação pecuniária, né, o curatelado é fixado um valor que ele vai ser, que vai ser recebido pelo curador e, a partir daí, então, vai ser exercida uma curatela profissional, né, não vai ser por alguém que tem um vínculo afetivo, mas uma pessoa que tem ali, de uma forma organizada, a noção do, do, das receitas, das despesas do curatelado, aquilo que ele precisa de auxílio para fazer ou não, que respeite os limites da curatela, e tudo isso vai ser, então, objeto de uma prestação de contas, que os parentes podem pleitear a qualquer tempo, então, nessas hipóteses em que não há um consenso familiar, é nomeado um curador dativo. Isso veio, mais ou menos, ao encontro daquilo que a gente estava conversando antes, né, uma pessoa, por exemplo, tem duas filhas que são mais jovens e que, simplesmente, não querem cuidar da mãe, né? Sim, isso é bem comum, isso é muito comum. E, claro, que é preferível que seja uma pessoa mais nova do que uma pessoa mais velha também, né, porque a pessoa mais nova tem mais, geralmente, tem mais disposição, né, vai sobreviver. Mas não pode obrigar ninguém a cuidar. Não, ninguém vai ser obrigado a ser curador, porque imagina, né, Machado, uma pessoa que não quer ser curadora, ter que governar ali os recursos, a vida, a rotina, né, a pessoa não vai fazer isso, né, vai prejudicar. Isso atenta justamente a dignidade, inclusive, do curatelado, que vai ficar praticamente, em alguns contextos, abandonado, né, quanto aos seus interesses. É, são os problemas que o direito de família nos mostra, né, o que a gente vai fazer. Isso é da vida, essas coisas realmente acontecem. Como está dizendo a doutora, normalmente acontecem em grande número. Com certeza, isso é muito comum. Tudo, no direito de família, eu sempre digo assim, não existe uma situação que a gente não veja se repetir ao longo dos anos, algo muito parecido, claro, cada situação é específica, mas tudo é muito cíclico, né, as questões familiares, famílias, muitas famílias são muito parecidas, né, os problemas são muito parecidos. Eu sempre digo para as pessoas, olha, tu não está sozinho, né, tem outras pessoas que já passaram por isso, muitas que vão passar por isso, então, isso acho que diminui um pouco a angústia. Pode ajudar. Pode ser, é. A dona Paula mora aqui em Porto Alegre, ela diz que tem um filho de 10 anos, do casamento anterior dela. Desde os dois anos, ele convive com o meu atual marido, que tem um amor muito grande por ele. Acontece que o menino insiste em receber a atenção do pai biológico, que nunca se interessou por ele. Existe alguma maneira de obrigar o pai a ver o filho? Boa tarde, Paula. Obrigar é algo que me parece um pouco radical, assim, nesses contextos de vínculo afetivo entre o pai e os filhos, a mãe e os filhos. O que que dá para fazer nesses cenários, assim? Entrar com uma ação de regulamentação de convívio paterno-filial e, já partindo, assim, para um viés bem judicial, é a requerimento de fixação de multa por descumprimento do convívio, do regime de convívio. E eu não, e isso eu deixo bem claro, assim, pela experiência, que muitas vezes isso não resolve a situação, porque o pai, ou porque o juiz não vai fixar multa, que é algo que é bem discutível, inclusive, a possibilidade, a viabilidade ou não da imposição da multa, da aplicação da multa. Mas, muitas vezes, isso não resolve, né? Porque, e daí tem toda essa discussão, que é muito debatida também entre aqueles que militam no direito de família. Há como se obrigar alguém a amar, afinal, né? Ou, e uma posição que eu sempre defendi, não digo obrigar alguém a amar, mas ao menos obrigar alguém a ter contato com uma pessoa para daí ver se vai desenvolver o amor ou não, o afeto ou não. Então, é uma questão muito delicada, assim, as posições são bem díspares, né? Entre aqueles que trabalham no direito de família, muitas pessoas dividem, assim, as opiniões. Eu, particularmente, penso que como mãe, né? Como um pedido do teu filho, eu acho que é possível, daqui a pouco, fazer alguma coisa, ao menos para dizer, olha, a situação foi essa, a gente tentou, entramos, inclusive, com um pedido judicial para averiguar a situação, ver onde ele estava, tentar regulamentar. Mas, se não der certo, também é algo que é muito natural, né? Infelizmente, isso a gente vê bastante também. É, e esse amor obrigado ou obrigatório, jamais vai ser o mesmo amor, um amor normal, um amor... Espontâneo, né? Claro que não. Muitas vezes, a gente sabe que as histórias não são, nem tudo começa de uma forma muito linear na vida dos pais, dos filhos, né? Muitos se encontram anos depois e desenvolvem um vínculo tão forte quanto aquele vínculo desenvolvido por aqueles que acompanharam a criança desde o nascimento, né? Mas, de qualquer forma, claro que obrigá-lo a visitar, tem que ver até que ponto que isso vai ser nocivo para a criança ou não, né? Então, tem que cuidar um pouco nesses aspectos. Talvez, às vezes, seja até pior, né, doutora? Com certeza. Por isso. Muitos cenários, a criança acaba sofrendo mais do que se ela não tivesse contato com aquele pai, com aquela mãe. Que interessante, né? O direito de família é isso aí. A gente normalmente convive com essas coisas quase que diariamente, quase que permanentemente. hoje, mas nem todos se dão conta. Com certeza. Com certeza. O Cláudio mora da cidade de Três Coroas. Me separei de minha esposa e ela entrou com um pedido de pagamento de pensão para uma filha de cinco anos. Agora, decidimos voltar a viver juntos. E o Cláudio quer saber se ela pode retirar o pedido que foi feito. Cláudio, é possível, claro, a qualquer tempo ela pode desistir do processo, desistir da ação. E também, da mesma forma, mesmo que ela não o fizesse, bastaria tu esclareceres em juízo que vocês estão juntos novamente, que a pensão, né, que o pedido dela perdeu o objeto, certamente assim o juiz sentenciaria. Não existe essa preocupação. A pensão só vai ser fixada se, de fato, houver fundamentos, elementos para isso. Se vocês estão morando juntos, exercendo a guarda comum, não há porquê se falar em pensão de alimentos, a ser fixada. Pois é, eu conheço um casal, um casal amigo meu até que se separou, ele começou a pagar a pensão para ela, depois voltaram a viver juntos e ele continuou pagando a pensão. É uma maneira de dar uma mesada ou coisa parecida, talvez tenha sido isso. O Hernani mora na cidade de Maquiné. É uma cidade bem bonita, Maquiné. Tem lugares, cachoeiras lindas lá em Maquiné. Ele diz o seguinte, o Hernani, somos três irmãos. Nosso pai faleceu e deixou uma casa, sendo que um dos irmãos tem direito a uma parte maior e quer vender a casa. E o Hernani quer saber se ele pode fazer isso ou os outros dois devem concordar com a venda? Boa noite, Hernani. Para que se venda a casa, inicialmente é necessário que se faça o inventário desse pai e até para que se passe esse imóvel da titularidade dele para a titularidade de vocês, filhos. Após isso, ninguém é obrigado a permanecer condômino se não quiser. Ou seja, serão três condôminos. Quer dizer, os três são co-proprietários de um mesmo imóvel. Se um não quiser, não fizer mais sentido patrimonialmente ter aquela fração ideal do imóvel, ou pode, na verdade, primeiro tem que oferecer aos outros irmãos, né? É o direito de preferência que eles devem, que eles têm a prerrogativa de exercer, que é dizer, não, fulano, a gente vai comprar a tua parte, né? Não, o nome dele é Cláudio. Hernani. Hernani, nós vamos comprar a tua parte ou então ele vai oferecer para terceiros, né? Claro, dificilmente alguém vai querer comprar, mas daqui a pouco entrar com uma ação de extinção de condomínio acaba sendo alternativa, né? Para vender ou extrajudicialmente ou vender judicialmente. Ou seja, quando um não quer, os três não ficam, né? Os cinco não ficam, os dois não ficam como co-proprietários. Se eu quero vender a minha parte no imóvel, no empreendimento, eu vou vendê-la. Seja por bem, seja para eles, fazendo uma negociação, seja colocando imóvel à venda obrigatoriamente na esfera judicial. Dele vai ser leiloado, vai desvalorizar, né? Isso não é nada benéfico, mas nesses casos acaba-se então vendendo imóvel extrajudicialmente por imobiliária e dividindo o valor. Se os outros não tiveram interesse em comprar. Mas e essa venda deve ser aceita pelos três, deve ser feita pelos três ou é uma venda que um entra com a ação judicial? Um entra com a ação judicial, cita os outros que vão manifestar se tem o interesse ou não de adquirir a parte, aquela que está colocada à venda, aquela fração daquele terceiro irmão. Do contrário, então, esse imóvel vai ser vendido em asta pública, né? Ele vai para leilão, a não ser que os co-proprietários concordem quanto à venda numa imobiliária, através de uma imobiliária extrajudicial, porque daí o valor, o objeto, o valor objeto da venda acaba sendo superior àquele valor da venda por leilão, né? Que desvaloriza até 30% do valor do imóvel. Leilão é uma coisa que desvaloriza terrivelmente, né? É, com certeza, não é a solução, né? Depois, quando baixam um pouco ali os ânimos, os co-proprietários conseguem entender que o melhor é, de fato, colocar o imóvel à venda por um preço razoável, né? E depois, não adianta, não tem a solução, né? Se um quer vender e dois não querem, jamais vão chegar a um acordo. Não vão, não vão. Muitas vezes é feita uma avaliação judicial para ver qual o valor do imóvel, né? Então, a situação, ela pode complicar bastante. Muitas pessoas... É uma ação também que não é rápida, né? É uma ação ordinária, que tem todo um rito próprio. E muitas vezes demora alguns meses ou alguns anos, né? Dois, três anos, para essa ação finalizar. Então, sempre o ideal é chegar no consenso. Isso também é algo comum no direito de família. Muito comum, muito comum. Dificilmente, porque... Imagina num cenário em que um condomínio está morando no imóvel, os outros não. Ele não tem interesse em vender. Ele pode pagar um valor para aqueles que não estão lá residindo. E aqueles outros podem, inclusive, ingressar com uma ação judicial para cobrar um valor, tipo aluguel, por aquilo que eles estão usando. Isso tem supedânio jurídico, né? Uma ação judicial de cobrança de aluguéis por uso exclusivo de um bem comum. Agora, mesmo... Eu posso estar recebendo os aluguéis e mesmo assim, olha, não me interessa. Eu quero vender o imóvel. Eu não quero receber um valor por mês que não me é significativo, né? Então, a venda do imóvel, ela não é... Não deve, não é exigido que ela seja objeto de consenso entre todos. Um querendo, o imóvel vai ser vendido. O Mário mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que está se divorciando, mas o processo está demorando. Tenho uma casa adquirida durante a união com a minha mulher e, mesmo separados, moro na mesma casa que ela também. Gostaria de saber se caso resolva sair de casa, perco o direito na minha parte. Boa tarde, Mário. Sim e não. Não é algo que acontece que isso opera automaticamente, tá? Se discute abandono de lar, quais são as consequências, se a pessoa perde direito à pensão, a resposta é negativa. Agora, existe uma chamada usucapião familiar, que foi uma alteração que foi implementada no Código Civil através de uma leizinha específica de 2010 ou 2011, agora não me recordo, que passou a prever, a estipular que aquele cônjuge que se ausentar do imóvel, que abandonar o patrimônio, não pedir a partilha de bens em até dois anos, ou não manifestar, não formalizar interesse nisso, perde o direito patrimonial sobre esse bem. Então, isso... Eu sempre digo, olha, corre-se um risco. Pode sair de casa, ficar dez anos sem colocar o pé no imóvel, mas que entre com uma ação judicial de partilha, tá? Nem que a ação tramite anos, meses, mas, ao menos, esse cuidado, essa busca pela proteção, pela salvaguarda da sua ameação, do seu direito patrimonial sobre aquele imóvel, e isso tem que ser feito assim que possível, né? Não se deve perder tempo. O tempo aí acaba sendo o inimigo da pretensão. O Sr. Geraldo mora na cidade de Canoas. Faz quatro anos que pago pensão para uma filha de seis anos. O valor era de 500 reais, mas, como fiquei desempregado, passei a pagar 400. Minha ex-esposa, que está casada novamente, impede de todas as maneiras minhas visitas e não me deixa ver a menina. Ele quer saber o que ele tem que fazer, doutora. Boa tarde, Geraldo. Uma coisa que eu sempre digo, assim, e digo para todas as pessoas que eu convivo, que me trazem essa dúvida, porque é uma dúvida muito comum. As questões relativas à pensão de alimentos e as questões relativas ao convívio, elas têm que ser absolutamente segmentadas, tá? Em qualquer cenário, e isso são institutos diferentes. Um, que é a pensão de alimentos, tem por finalidade a proteção da criança, o sustento da criança, a educação, todos aqueles recursos necessários para a sua vida com dignidade, né? De acordo com as possibilidades do pai e da mãe. E o convívio paterno-filial, ele tem outra finalidade, que é que a criança também cresça, né? Com a sua dignidade preservada, observada, que é o direito que ela tem de crescer com aquele pai, de crescer com aquela mãe, de se desenvolver num cenário paterno-filial e materno-filial adequados. Agora, muitas vezes, o convívio pode não ser saudável para a criança ou por diversas razões, que a gente poderia aqui, eu poderia trazer vários exemplos para elencar. Agora, isso não faz com que a pessoa, que o alimentante tenha o dever, a obrigação alimentar, excluído. Pelo contrário, são institutos que coexistem, um não elimina o outro em nenhum contexto, em nenhum sentido. Porém, uma coisa que eu sempre também chamo atenção para que se tenha cuidado, se as possibilidades reduziram, se deve entrar com uma ação revisional de alimentos para estancar aquele valor, para reduzir aquele valor, porque senão a execução de alimentos, que pode ser ajuizada cobrando aquela diferença, nesse caso, os 100 reais que o Geraldo traz, pode acabar sendo um valor monstruoso lá na frente, com juros, correção monetária, valores que começam muito baixos, acabam tomando uma proporção muito grande e inviabilizando o pagamento, tendo-se que penhorar imóveis, inclusive o imóvel que o alimentante mora. Então, tem que se ter muito cuidado com isso. A impossibilidade de recursos, ou a redução nas possibilidades, deve justificar, deve orientar aquele alimentante a ingressar com uma ação judicial para revisar, para diminuir o valor da pensão. E a execução de alimentos pode ser movida. Se existe um valor que não está sendo pago na integralidade, não interessa se a pessoa pode ou não pode, se as condições diminuíram ou não, é um processo, uma execução, ela é muito pragmática, bem objetiva. O valor está aqui, não pagou isso aqui, tem que se cobrar então isso aqui, pode ser penhorado, pode se pedir o rito prisional, é uma situação bem delicada mesmo. Doutora Cristina Ferreira, tive o prazer muito grande de conversar com a senhora mais uma vez aqui, e esclarecer essa coisa tão fantástica, tão bonita no direito, mas às vezes tão problemática para as famílias, que é o direito de família. Muito obrigado pela participação. É verdade. Mas ainda foi uma honra, foi um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado. Agora vocês vão ficar com o programa Panorama, e eu volto amanhã às seis e meia para tratar de direito previdenciário. E comigo estará aqui o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí